Boa tarde, é Clinton Monteiro. É Clinton Monteiro. Boa tarde, Lázaro, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Edivaldo, tá aqui nos botões, boa tarde a você de casa, eh começar já fazendo registro de uma nova eleição que deve movimentar os bastidores aqui da Paraíba, trata-se da eleição para um uma vaga de conselheiro no tribunal de contas da Paraíba, vaga aberta com pedido de aposentadoria do conselheiro Arthur Cunha Lima, que foi aí investigado nas operações da Polícia Federal, tá afastado do cargo e tá pedindo aposentadoria, porque na 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 justiça, no tribunal de contas, o prêmio também é esse, né? Se aposenta e fica lá com salário, me parece de vinte e sete mil reais. Uma uma bela bagatela. É, e a vaga de Arthur Cunha Lima é uma vaga que era ocupada por uma indicação da Assembleia Legislativa, Arthur foi eleito quando presidente da Assembleia e ocupa esta vaga pedindo aposentadoria, caberá a Assembleia Legislativa fazer uma nova indicação. Lá no tribunal de contas, você tem indicado pela Assembleia o eh o Arthur Cunha Lima, o nome Dan Diniz, Fernando Catão e Fábio Nogueira. A vaga de Arthur Cunha Lima será disputada então na prática, porque qualquer cidadão pode, qualquer cidadão pode se e habilitar pra ser candidato a vaga de conselho, conselheiro do TCS, só que Assembleia querido, só elege alguém da Assembleia. Sendo assim, eu já vou dizer aqui no microfone Lázaro, acho que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino, é um dos nomes que deve ser lembrado nessa disputa e anotem aí. Se Galdino quiser, deve ocupar essa vaga e por um motivo muito simples. Além do do da harmonia que ele tem com diversos deputados para conseguir voto, Adriano Galdino sendo eleito presidente da da ou sendo eleito para a vaga do Tribunal de Contas da Paraíba, ele abre a vaga de presidente da Assembleia Legislativa por um bienio. O próximo bienio a a. É Tião Gomes o o vice-presidente, né? Mas abre-se a vaga de presidente na Assembleia Legislativa e isso atrai para Adriano Galdino já a empatia de outros deputados da própria Assembleia. Você vai ter ali um núcleo de deputados que articulam eleições internas na Assembleia trabalhando com esse foco, por quê? Abre-se vaga de presidente, se o vice assumir a presidência, abre-se vaga de vice-presidente, ou seja, e abre-se aí um novo caminho para a Assembleia Legislativa, quando eu digo um novo caminho, é que Adriano Galdino eh tem a possibilidade de ser candidato a federal na próxima eleição, mas se quiser ser estadual ainda pode ser candidato a reeleição de novo a presidência da Assembleia. Então os deputados a partir do momento que colocam Galdino na no Tribunal de Contas, tiram da Assembleia Legislativa um forte membro ali das cabeças da Assembleia. É, ele tem. E abre espaço para novas lideranças dentro da Assembleia e você tem outras lideranças em ascensão na Assembleia Legislativa. Uhum. Você tem outros articuladores ali com a saída de Nabô que vai ser prefeito, né? Nabô venceu a prefeitura, vai ser prefeito. Com a saída de Nabô eh a Nabô também é uma dessas pessoas que trabalham essa interna ali na Assembleia, mas você tem outros deputados, você tem Felipe Leitão, você tem o próprio Tião que é um núcleo de deputados que trabalha esses bastidores ali na Assembleia Legislativa. Então anote aí o que eu estou dizendo, Adriano Galdino a preço de hoje é um forte candidato a conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba para a vaga aberta por Arthur Cunha Lima. Faz todo sentido, meio dia mais vinte